Pode sair, ao vivo! É o Clube Bola 3! Torneio sendo o Clube Bola 3! É difícil! Pelo Recanto! Atenção do Recanto da Zema ao vivo! É um nosso torneio, hein? É um torneio! Rapaz! Gosto! O Clube Bola 3! Muito obrigado, senhor, claro! Muito obrigado, senhor! O Lá deعosi foi para o Clube Bola 3! Que traga! O Lá deعosi foi para o Lá deعosi! Que traga! Que traga! Que traga! Abaixo! É o clube bola 6 Márcio 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 Esse é o Marcos Paulo Ao vivo Tudo para vocês O oferecimento Casa da Fazenda A posição A partida demorou quanto? 2 minutos e 43 segundos A melhor partida